Fala, colecionadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Luke e sejam melhores para mais um vídeo. Roda a vinheta! Você é o meu deputado favorito! Galera, isso não é clickbait, tá? Você realmente pode conseguir brinquedos de Toy Story. Não só Toy Story como você que me segue por conta de Mutante Rex, ou me segue por conta de Ben 10, ou por Pop Playtime, ou por Miraculous, tem umas coleções que eu mostro aqui no canal. Mas sim, você pode conseguir brinquedos de graça e tem uma forma muito simples de você fazer isso. Não sei se vocês notaram, mas a aba de membros aqui do canal agora está aberta. E o que eu pensei? Eu, como um colecionador assíduo que eu sou, Conforme eu vou trocando os meus brinquedos, eu vou comprando outros, eu acabo ficando com repetidos. Isso acontece muito. E eu acabo vendendo por valores bem baixos, porque... Hoje em dia não se vende mais brinquedo em valor caro, até porque as condições das pessoas não são as mesmas que antes da pandemia. E... Toy Story principalmente desvalorizou bastante os valores, tá? Então, o que eu pensei? Tem a aba de membros desbloqueada, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. O que eu estava querendo fazer? Aí eu bolei. Vou colocar semanalmente, toda semana, para quem for membro, óbvio, Eu vou estar liberando uma arte de Toy Story para ser impressa em casa. Artes que eu tenho acesso e que eu sei que outras pessoas por aí vendem. Por exemplo, a caixa do bus. Entendeu? A caixa de nave do bus. Ou os certificados de autenticidade dos collections. Eu sei que tem muita gente por aí que vende e eu tenho esses certificados em excelente imagem, né? E vocês podem imprimir. Eu vou até dizer para vocês o tamanho que vocês vão imprimir. Tá bom? Outra coisa também, né? Por exemplo, os acessórios do Pizza Planet, tipo o copo, a caixinha do Pizza Planet. Eu tenho também acesso e eu vou liberar também uma vez por semana, tá? E diariamente, né? Vou estar fazendo posts sobre curiosidade de Toy Story e também sobre... Vou liberar para vocês coisas que eu não posso liberar no canal. Por exemplo, conteúdo exclusivo de Toy Story, entendeu? Que eu não posso liberar porque eu tomo strike do YouTube por causa de direitos autorais. Entendeu? E vou estar também postando para vocês lá toda e qualquer atualização que chegar de brinquedo novo para mim, né? Que for sair em análise, vai sair primeiro para membros, tá bom? E assim como todo vídeo do canal vai sair primeiro para membros, tá? E depois vai sair para vocês, normal, entendeu? E o que eu pensei? Para deixar mais legal ainda, né? Eu vou sortear todo mês, todo mês um brinquedo novo, entendeu? E aí eu vou fazer uma votação entre membros, né? Vocês vão escolher um brinquedo de Toy Story esse mês, ou de BNDES, ou de Mutate X, ou de Poplay Time, entendeu? Eu vou fazer a votação entre vocês. Mas para essa primeira remessa de membros, né? Que com 25 membros eu já vou realizar esse primeiro sorteio. Eu vou sortear... Já deixei até separado eles aqui, só preciso achar. Eu vou fazer três... Três sorteios, tá? Num desses sorteios eu vou sortear essa gracinha aqui, né? Que é o Rex com a sua faca, entendeu? No segundo sorteio eu vou sortear esse Rex aqui, que está até lacrado, que é o Rex com a motosserra. E no terceiro sorteio, que é o mais importante de todos, eu vou sortear o meu esbalde de soldados, tá? Da edição Signature Collection, tá bom? Com os soldadinhos, tá bom? Porque eu comprei um novo, né? Eu falei para vocês que eu ia trazer um update, e eu realmente vou trazer. Só preciso arranjar tempo para poder gravar esse vídeo. Mas... Eu ia vender esse balde, eu estou bem sincero. Eu ia vender. Porém eu falei, não, eu vou sortear para membros. Porque é mais justo, entendeu? Eu nunca tive... Por exemplo, para pessoas que não tem condições, assim como eu não tinha quando era criança. Vai ter agora a condição de pagar R$4,99 por mês. Que eu deixei bem baixa a senatura de membros, o mais baixo possível. Que era R$4,99. Não tinha como deixar menos que isso, senão eu deixaria. E... Ter... A chance de ter um balde de soldados, entendeu? Ou qualquer outro brinquedo mensal, por R$4,99. Entendeu? E detalhe, eu vou pagar o frete. O frete vai ser por minha conta. Entendeu? Então a pessoa só vai passar... Tem o trabalho de me passar o endereço dela, e eu vou enviar. Tá? E outra coisa também que membros vão ter, né? No caso, né? Conforme você for membro, né? Quando você chegar aí com uma semaninha, você vai ter um seluzinho de novato, né? Seluzinho de novato. Conforme for passando, você chegar no nível 1, que é com um pouco mais de tempo, você vai ter um seluzinho de colecionador, depois de Fanático, Superfã, Lover, Lendário, Signature Collector, até você chegar no nível Collector, que é o nível mais alto que você pode chegar, que é o nível de membro que tá há mais tempo comigo no canal. Entendeu? E vocês também vão ter acesso a figurinhas exclusivas, então isso é muito legal, né? Então agora temos disponível aqui na comunidade o botão Seja Membro, tá? E pra todo mundo que for membro, vai ter a chance aí de concorrer a prêmios mensais, tá? Isso pode aumentar conforme o nível de membros aumentar. Se o nível de membros aumentar, eu torno, sei lá, prêmios semanais, sorteios semanais. Tudo vai depender de vocês, no caso. E todo e qualquer centavo, tá? Todo e qualquer centavo que eu ganhar como aba de membros, né? O que eu não for reverter pro frete pra enviar o brinquedo pra você, né? Pra você ganhar, no caso. Eu vou investir pra comprar outro brinquedo pra sortear no outro mês, óbvio. E o que restar vai ser totalmente revertido em ração pros meus lindos, maravilhosos e queridos filhos, né? Os meus felinos e os meus gatos. Eu tenho três, né? Um deles é bem pequeno de filhotinho ainda, que a gente acabou de adotar. Se você não viu meus gatos, é porque você não assistiu o vídeo passado. O vídeo passado tá aqui no card, o link, tá? O Fun Kit, infelizmente, apareceu. Só apareceu o Potoquinho e o Morceguinho, tá? O Fun Kit, ele é antissocial. Eu não gosto de aparecer no vídeo, tá bom? Mas, galera, esse que foi o vídeo. Foi mais pra contar pra vocês que agora a gente tem a hora de membros. E o que eu vou dar de benefícios a outros membros, né? Porque você não se torna membro à toa. Ninguém se torna membro só pra querer ajudar. Algumas pessoas até se tornam, na verdade. Mas quem vai se tornar membro vai ter, sim, benefícios, tá? E os benefícios vão ser bem legais. Eu desconheço algum canal que, sei lá, de brinquedo assim, que se você se tornar membro você ganha brinde. Você concorre ao sorteio. Eu te desconheço, entendeu? E eu tô prometendo os sorteios mensais, então é... Ainda é mais responsabilidade pra mim. Mas eu vou comprar. Então, fiquem tranquilos. Seja membro aqui embaixo, tá bom? O botão tá disponível. Só seja membro se for com o seu dinheiro, tá? E você que é de menor, peça pros seus pais, tá bom? Não vá usando o dinheiro dos seus pais escondidos. E... Ah, uma pergunta que sempre fica. Ah, eu não tenho cartão de crédito. Como é que eu faço? Aí fica a seu critério, né? Você pode usar o seu Pix, né? No caso, débito. Você pode comprar um gift card, né? Do Google Pay, né? Google Pay pra pagamentos, né? Que, no caso, é o que eu fazia. Na verdade, é o que eu faço até hoje. Eu compro gift cards, entendeu? Porque eu não uso cartão de crédito, né? E... Você pode usar um gift card, entendeu? Não tem como fazer Pix direto pra mim, pra poder virar membro. Então, não tentem fazer isso, tá? A única forma de você virar membro é clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E ativando a forma de pagamento que você achar melhor, né? No caso, pra quem for usar cartão, coloca cartão. Pra quem for usar... Quisar usar Pix, no caso, dinheiro. Aí teria que comprar um gift card, né? No valor, meu. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Isso foi tudo. E eu fui. Tchau.